Olá, eu sou a Ana Clara, mestre em produção vegetal e consultora de sucesso do cliente na Verde Agritec. No vídeo de hoje, vou apresentar para você os resultados de uma pesquisa realizada com o Caforte na compostagem em milho. O milho é uma das principais culturas agrícolas no Brasil, e a fertilidade do solo é essencial para garantir rendimentos saudáveis e produtivos. Entre os nutrientes fundamentais para esses cultivos, o potássio é um dos mais importantes. Ele desempenha um papel crucial na absorção de água, na resistência às doenças e no desenvolvimento de raízes saudáveis. O Caforte é fonte de potássio, silício, magnésio e manganês. Ele é aprovado para a agricultura orgânica e libera os nutrientes de forma gradual, tendo efeito residual prolongado e não se perdendo por lixiviação. O teste foi conduzido em um campo de milho, para a observação do efeito do Caforte em composto e sua utilização no campo. Durante o experimento, ambas as áreas receberam 3,5 toneladas de composto. Na área convencional, esse composto foi enriquecido com o cloreto de potássio, enquanto a outra área foi enriquecida com o Caforte em uma taxa de 9%. O resultado foi surpreendente, pois o milho não recebeu nenhuma cobertura adicional de nitrogênio ou potássio e, mesmo assim, teve resultados positivos na melhoria desses nutrientes. Além disso, na área onde foi aplicada o Caforte, foi observado um alongamento do ciclo do milho, de 14 dias a mais, comparado à área convencional. Foi observado também que houve melhorias quanto à estabilidade do nitrogênio. Observando a diferença entre os produtos, podemos concluir que a área tratada com o Caforte se mostrou mais verde e o ciclo do milho se alongou por 14 dias a mais que na área convencional com o cloreto de potássio, demonstrando que o Caforte não é apenas uma fonte de potássio, mas possui características que melhoram outras variáveis. O Caforte melhorou a estabilidade do nitrogênio no composto e aumentou a produtividade do milho em 7,7 sacas por hectare. Na área com composto com cloreto de potássio, tivemos uma colheita de 68,32 sacas por hectare, enquanto na área onde foi aplicado o composto com Caforte, o resultado foi 76,02 sacas por hectare. Dessa forma, podemos concluir que o Caforte teve um impacto positivo não apenas nos níveis de potássio no solo, mas também em outros nutrientes, como nitrogênio e fósforo, trazendo mais nutrição e produtividade para a lavoura. Espero que tenha gostado dos resultados da pesquisa. Se quiser saber mais sobre os nossos fertilizantes e como eles podem trazer mais produtividade para a sua lavoura, a nossa equipe está à disposição para te atender. Obrigada por assistir e até a próxima!